e aí oi e aí e aí e aí e aí e aí ó e aí e aí mas tem que chorar né que você só vive chorando Olha pra você ver Quem não faz, toma, né O time do cara, velho Tá voando Enquanto o meu tá É a chinha, parece que é tampo o gol todo Olha lá Aí é foda, né Passou igual uma bala Aí também é brincadeira, né Olha, quem tá lá é o Ferdinand E aí eu não sei porque que esse conno tá ficando ali Pode mexer, meu filho Olha lá E aí E aí Ah, não sei, aí eu não sei, né, Clávão Aí ele faz esse aí no vermelho Aí é brincadeira Partiu a rança Vai tocar na rança Ah, eu vim errar, velho Eu queria o ataque lá, velho Enquanto o computador, né Vamos bater Opa, saiu, hein Ah, tu, aí Ah, tu, aí E aí fazer ó clean né palhaço E Doidinho que é né Claivão E eu não sei Ah não tá mano Ah é foda isso aí véi Desse jeito aí tá ligado Parece que o time abre todo assim ó Para não dá certo Você não viu o Ferg no dia que foi Essa caixinha dela é enjoada Eu não sei véi Tá me incomodando pra caralho Tô não pô É o treino Ficou sem pai e sem mãe ainda aí ó Pedido Olha lá véi tá lento demais véi É Tá ligado E aí 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 Na verdade Ele já tá no pingue voando Ele marcou Nossa que bola Nossa senhora Que bola O cara tava sozinho A bola foi lá na puta Que pariu É não é Aaaaaah Nossa A bola, você viu, velho? A bola ia sobrar pra cá, mesmo assim Aí, ó Tentei voltar Tentei voltar mais de hora da tarde Boa, Yashin Ai, então não acabou com nós Nada dá certo, velho Nem quando eu tô tomando já Essa... Colaiada de gol Tá noida Que? Que? Sei lá, louca Cadê? Não tô querendo, velho Então, sexta-feira agora sai o que? Claro que você falou Salsa Por que que não sai já na terça, né? O atacante, na quarta os meios Na quinta e na sexta sai os times Ah, na verdade ninguém sabe, né? Aí pode... É, não Igual de... Ninguém tá em piano Mas... O normal seria... A avaliação tá doida Player Lock, Blaze Cê tá doida Cê tá doida Faltou coisa pra comprar um goleiro Faltou coisa pra comprar um goleiro Player Lock, Futebol Clube Uhu É isso aí, como é que foi. e aí é o player lock day a bota o que e o bob chato faz ele tem um negócio de falta é o desafio do player lock eu velho que esse player lock tá me ajudando demais tá viu tá doido hein pode tá prendendo sabe sim vagabundo tá que você é vagabundo né não não usa muito mas se você passar a usar você tá doido aí haja dedo e olha o velhão da lancha olha o yaxin não quis comemorar não e é o que eu tô falta e esse aí também outro drible eficientíssimo ah tá bote na massa aí ó boa ferdinand e vai dar um player lock aí né e aí eu aceito e deixou pela sozinha e aí e aí demorou demais e vamos lá tem mais uma só bom pelé e aí e aí e aí e aí e aí o doideira o jogo saindo Nossa. 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 Que demora. Aí fodeu. Não fodeu não. Aí eu agradeço. Eu nem boga fiz nem vou fazer. Já fiz o boga. Já tava jogando os code dele né. Começou. Começou a sobração. Boa Yashin. O cara tá impedido né. Boa Gafu. E aí. Sai daí filho da puta. Ai 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 véi. Que isso. Calma Nero. Cabeça aqui e você parte. O cara agora acho. Rivals. Meu Deus. Ah tô. Já cheguei. Já voltei de novo. Ah. Ah. Isso não é falta não véi. Cafu é muito bom viado. Aí não né Cafuzinho. Tá bom. Trivela do Rei do Egito. A gente tem que pegar. Um. 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 Uh. o que é isso não é muito tomando e a lá teu valeu teu não esse carro faz a playlock 24 horas a a a a a a muito insuportável esse velho é enjoado viu a tua mão humm a entrega pedido né se não tivesse quem é a juiz pela mão de deus dá uma para mim é humm tá bom olha o ferdinand velho humm o que é faz ele não vai com o mundo humm ela vai pedalar e rodou humm o que é depois de playerlock Saiu com bola e todos Aqui é player lá Com 24 horas O cara faz Ah lá deu sorte ainda A bola sobrou pra ele Que golaço Tem Não é a toque o nome do time dele é player lock Que isso não pode ser assim não Ele faz Mas tem área de treino lá pra treinar tá ligado Ah o bodão fica me enchendo o saco pra fazer isso É como é que fala é costume né Isso é falta juiz Gostei então o player lock aí filhão tá gostando que vai mandar o do player lock tô pegando os bugs do jogo tudinho isso é bom toma só pra deixar o time aberto olha falta não tem né ah belo gol são máxima e assim passou um pouquinho da bola eu dei o mesmo erro belo gol ó bateu no foi vou gravar esse jogo foi uma disputa boa eu dei um gol pra ele dois gols foi três gols foi três gols aqui você vai ver o do Salah vai mostrar não vai mostrar o do Salah não você mostra o gol do cara também o cara tá querendo esfriar o jogo tá ligado a mágica aí clave ó aaaah dnc é o Alisson tem que você tirar dnc e botar do Alisson belo jogo quanto tempo 30 minutos Obrigado.